Olha só, viu? A previsão é que essa onda de calor continue ainda nos próximos dias aqui em Três Lagoas, até provavelmente o dia 19 vai continuar esse calorão. 6h36, gente, e nós estamos, inclusive, nessa terceira semana, né, sob a atuação de uma onda de calor e, novamente, temos que ficar atentos aí com os equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos para que, no final do mês, a conta de energia não pese no bolso. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre o assunto. O calorão, fora de época, tem castigado e muito os três lagoenses. Temperaturas de verão em plena estação de outono. Nesta época, em anos anteriores, Três Lagoas já tinham registrado temperaturas amenas. É que o estado de Mato Grosso do Sul vivencia a quarta onda de calor com temperatura superior a 35 graus por dias consecutivos. De acordo com um mapa meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Três Lagoas devem registrar picos de calor nos próximos dias. Este cenário se deve ao sistema de alta pressão, onde frentes frias seguem sem conseguir avançar para o continente por causa justamente deste bloqueio atmosférico, o que impede a formação de nuvens e pancadas de chuva, como explica a meteorologista Valesca Fernandes, do Sentec. Nos próximos dias, segue o tempo quente e seco no estado de Mato Grosso do Sul, devido à atuação de uma alta pressão atmosférica, que atua como um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens e chuvas de grande escala. São esperadas altas temperaturas, com valores entre 35 a 38 graus, e baixo valor de umidade relativa do ar, entre 25 a 45%. E pode-se preparar que esse calorão vai permanecer até o dia 15 de maio, onde os termômetros vão chegar facilmente na casa dos 37 graus. Com os dias mais quentes, além dos cuidados com a saúde, as pessoas devem ficar atentas com a conta de energia elétrica. Isso porque muita gente recorre ao ar-condicionado, ventiladores, sem mencionar a geladeira, que abre muito mais. Na sorveteria da Verusca Sardinha, um conflito de emoções. Feliz pelo calor que ajuda a vender os sorvetes e picolés, mas em estado de alerta, com a conta de energia elétrica. São oito freezers, fora a geladeira. Luzes. Ela conta a estratégia para economizar. Quem vê os nossos holofotes não vê os bastidores, né? Nós adotamos vários macetezinhos. Primeiro, colocar o freezer 220, não deixar na energia 110. Depois, a gente sempre policia, Israel, a questão, tem cliente na loja, mantém a luz acesa. Não tem, apagam as luzes. E como a gente serve água para o cliente, a gente adotou uma estratégia de colocar uma água congelada no freezer. Chegou o cliente, a gente pega aquela água, abastece na vasilha, que está com a água natural, e aí a gente tempera a água e traz para a mesa. Porque o abre e fecha da geladeira consome energia. Então, são alguns detalhes que você vai fazendo no final do dia, você vê um resultado. E lá no final do mês, a sua conta permanece um pouco justinha. Por mais que tenha um reajuste, é pouco. Essas dicas podem ser aplicadas dentro de casa, para evitar ter surpresas desagradáveis ao receber a conta de energia elétrica. O Brasil viveu ondas de calor desde setembro do ano passado, o que vem exigindo mais potência do sistema interligado nacional. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, em 2024, por conta dessas temperaturas, a demanda por eletricidade cresceu 3,5%. Por isso, é essencial manter a medida de controle na energia. Exatamente. Porque senão a gente não consegue, né? São vários freezers, várias luzes aqui. Se não adotar esse cuidado, a gente não consegue. Vai fazer só para a energia. E a previsão para os próximos dias indica tempo estável, seco e baixa umidade relativa do ar. Não há previsão de chuva para Três Lagoas, até o dia 18 de maio. A representante institucional da Concessionária de Energia Elétrica orienta algumas recomendações para evitar o desperdício de energia elétrica. Em relação ao aumento do consumo, ele reflete diretamente também no aumento do custo da energia e pode causar uma sobrecarga também, com vários equipamentos sendo utilizados ao mesmo tempo. Então, sempre é muito importante ter consciência, né? Do que estar utilizando. Assim, sempre que utilizar o ar-condicionado, ter a tensão, manter 23, 25 graus, utilizar junto com o ventilador, que ele vai circular ali, né? O ar daquele ambiente vai refrescar um pouco mais rápido. São algumas atenções básicas, mas que faz toda a diferença. Assim como a geladeira. Mantenha uma distância de 10 centímetros, né? Da parede e evite deixar a parede encostada, a geladeira encostada em uma parede que aquece muito, que tenha exposição direta com o sol.